DJ G, moleque, zica das montanhas Vida tá difícil nesse momento De cabeça erguida vou vivendo Sei que tudo é fase, que tudo vai passar E se não passar, passo por cima Faço de tudo pela minha família Minha vontade de vencer E de querer ver o sorriso da minha senhora Que só vejo ela chorar Por isso eu mostro a cara Tenho algo a dizer Não posso ficar calado Sei que vários não quer me ver vencer Mas sigo o meu caminho Cheio de espinho Não tá sendo fácil, mas também não vou desistir Sei que um dia vai chegar o dia Vou dar a mão, sou pra minha rainha Essa sim que é minha guerreira de fé Essa sim que é minha guerreira de fé DJ G, moleque, zica das montanhas Vida tá difícil nesse momento De cabeça erguida vou vivendo Sei que tudo é fase, que tudo vai passar E se não passar, passo por cima Faço de tudo pela minha família Minha vontade de vencer E de querer ver o sorriso da minha senhora E de querer ver o sorriso da minha senhora Que só vejo ela chorar Por isso eu mostro a cara Tenho algo a dizer Não posso ficar calado Sei que vários não quer me ver vencer Mas sigo o meu caminho Cheio de espinho Não tá sendo fácil, mas também não vou desistir Sei que um dia vai chegar o dia Vou dar a mão, sou pra minha rainha Essa sim que é minha guerreira de fé Essa sim que é minha guerreira de fé